Fala galera, beleza manos? Mano, seguinte, vou mostrar pra vocês, tá? Vou falar pra vocês, na verdade, aqui, como é que ficou o sistema agora de coleta de itens nos mapas, tá? Da terceira temporada, galera. Mudou, mudou muito, tá? Esse sistema, é... Antes a gente tinha... Tem as bandeiras, né? Importante salientar o seguinte, que eu vou tá falando, explicando também pra iniciantes, tá galera? Então, se você já joga o jogo há bastante tempo aí, não é iniciante, mano, não adianta você ficar aqui, que certamente vocês já sabem, né? Mas pra quem gosta de informação, né? É bom. Então, o que que acontece, galera? Antes da terceira temporada, a gente fazia as bandeiras, né? Que são essas missõezinhas que tem em alguns mapas, não são todas essas missãozinhas aqui, ó, tá? Que tem essa barricadazinha aqui, né? E aí, a gente ganhava uns pontos lá, né? Uns créditos que a gente ganhava lá. A gente poderia ir lá naquele local mesmo, tinha um NPC, e nós fazíamos a troca dos pontos, dos itens, aliás, dos créditos por itens daquele mapa, né? Cada mapa tinha os seus itens, né? E também tinha a quantidade de itens que você podia enviar daquele mapa, que você podia pegar. Tinha o seu limite de itens, né? Que você podia estar pegando ali por dia. Esse limite, ele era o limite individual de cada mapa. Cada mapa tinha o seu limite, entendeu? E antes também, a gente poderia também selecionar o nível daquele mapa que a gente queria, porque com aquele nível a gente poderia farmar itens de outros mapas naquele mapa, aumentando o nível do mapa, entendeu? Isso era uma coisa boa, porque a gente podia pegar a quantidade de item absurda que a gente quisesse. Porém, se a gente fosse tirar para o mercado, isso não seria muito bom. Por quê? Porque teria muito mais item no mercado e esse item sofreria uma desvalorização, né? Por causa disso. Porém, para a fabricação de nanoplástico, isso também era muito bom. Como é que está agora esse tema? Manos, é o seguinte, quando você faz as áreas de operação, né? Que são essas que a gente chama aí... É... Ô meu Deus, agora fugiu aqui. Vamos lá, vamos colocar o nome do jogo mesmo. Quando a gente faz essas áreas de operação, o que acontece? As bandeiras, né? Que eu ia falar. Quando a gente faz isso, também foi tirada a bandeira antiga, que também nos dava ponto, né? As bandeiras antigas eram as primeiras bandeiras que vieram, entendeu? Cada mapa também tinha uma, né? E foi tirada essas missões, essas primeiras bandeiras. Aí, quando chegou essa bandeira aqui, a gente chamava ela de bandeira 2.0, né? Na língua portuguesa aqui, no público em geral, assim, entendeu? Aí, o que que acontece? Linguagem popular, que eu estou querendo dizer. Então, o que que acontece? Agora, foi criado o Gader Walsh, né? Que é o dinheiro, tá? Deixa eu ver se ele aparece aqui nos especiais. Nos itens especiais. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá? Foi criado o Gader Walsh. E com esse Gader Walsh, com esse dinheiro aqui, né? Ele parece um New Dollar, né? Que a gente usa. Só que o New Dollar, ele serve pra comprar várias outras coisas, pra upar as skills, né? São as habilidades. Mas esse daqui, galera, esse dinheiro é somente pra vocês comprarem coisas nos mapas, tá? Que são os créditos no mapa. Antigamente, também tinha vários tipos de... Tinha esses pontos que a gente ganhava na bandeira e também tinha os créditos do mapa. Entendeu? E existia um NPC também, que a gente também comprava. Era diferente dos NPC da bandeira, entendeu? Os pontos de bandeira, vocês pegavam os itens ali. E esses créditos que a gente ganhava no mapa, a gente também usava eles pra participar de licitação de mapas. Pra investir na licitação de mapa, né? Se vocês forem ver, vocês podem vir aqui no canal. Também tem falando sobre investigar. Se vocês quiserem, né? Tiverem curiosidade pra saber como é que era antes. Os jogadores que não sabiam. Tem aqui no canal falando sobre investimento de licitação. Pra vocês entenderem como é que era antes, né? Aí, esses créditos foram unificados tudo aqui. Tudo nesse dinheiro aqui. No Garder Walsh. Entendeu? E com esse dinheiro, vocês vão estar comprando os itens. Vocês vão pegar esse dinheiro, como eu já falei, fazendo a Zara Operação, galera. Tá? Ou, ou, vocês vão vir aqui nesse carinha. Nesse segundo NPC, que sempre tá acompanhado desse aí. E vocês vão fazer a doação pra ele. Não, a troca, mais ou menos, né? Por o Garder Walsh. Tá? Vocês vão, vocês vão estar doando comida em troca do Garder Walsh. Lembrando que tem limite também pra vocês estarem pegando, é... Coletando aqui. Deixa eu ver se aqui fala sobre o limite. Tem, não. Não tem nenhuma numeração. Acho que não tem, então. Então, tem um limite que vocês podem estar doando pra pegar o Garder Walsh. Outra coisa que você tem que saber também é que... É... Agora tem um novo limite. E esse limite, que era os limites dos mapas, né? Eu poderia ver lá no helicóptero. Daqui a pouco aqui eu vou pausar e vou mostrar lá no helicóptero pra vocês verem. Agora, os mapas, eles têm subgrupos. Né? Subgrupos. Eles estão em subgrupos. Por exemplo, floresta... Deixa eu matar esse... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ah, beleza. Ó. Vocês podem ver que tem... Aonde tiver esse... Esse machadinho aqui, tá? É onde vocês vão estar comprando, tá? Os itens do mapa. Dos mapas. Vocês vão me dizer assim... Mas, Alberto, e aí, mano, o cara... Ele só tá em um dos mapas. Os outros mapas, como é que a gente vai fazer pra comprar, né? Os itens. Se só estão em alguns. Galera, todo dia, esses caras... Esse carinha que vocês vão comprar os itens... Ele tá em um mapa diferente daquele subgrupo daqueles itens. Então, vai ter como você comprar o item que você tá querendo todo dia. Tá? Por causa disso. É, simplesmente, você vai... Deixa eu desativar aqui o... Eu... Eu... Eu coisa aqui pra não ficar atrapalhando. Tá? Você vai, né? Ali onde tá... Aquele... O carinha do machado. E nele, vocês vão conseguir encontrar... É... Os itens daqueles... Subgrupo de mapas. É... Exemplo. A floresta. O Festan City. Floresta, Festan City. Tem um novo mapa agora, né? Tem vários novos mapas, na verdade. Né? Tem o Skyfield. Né? Que é o... Agora, quando você iniciar o jogo, você não vai direto pra floresta, né? O primeiro mapa. Você vai pro Skyfield, né? Deixa eu tentar visualizar aqui o Skyfield. Aí tem o Asiran Hillis também. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Que é o Skyfield, né? Esse mapa aqui vocês vão estar liberando primeiramente. Aí, quando vocês nascem... Aliás, começam a jogar, né? E ele, os itens que vocês vão pegar na floresta, vocês também vão coletar nele, né? Assim também como vários outros mapas que estão por aqui, por perto. Entendeu? Que é o que eu falei pra vocês. Existem subgrupos de mapas, tá? E aí, o que que acontece? O limite, agora, é geral nesse subgrupo, tá? De mapas. Daquele item, tá? Ou seja, a floresta, ela não tem mais um limite único do mapa floresta. Não. Não é mais assim. Agora, envolve todos os itens. Todo o mapa que você consegue pegar aquele item. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um item. O osso. Osso, bone, né? O osso que você consegue pegar nos animais e nos zumbis. Vocês vão pegar nos... Nesses mapas. Nesse grupo desses mapas que eu tô falando, tá? É Skyfield, é Floresta, e Festan City, entendeu? Então, o limite, vamos supor, de 100. Vocês vão conseguir pegar 100 itens em todos esses mapas, tá? Em todos esses mapas, vocês vão pegar 100. É um exemplo, tá? E assim é o limite agora, tá? Então, o que que acontece? Quando vocês ultrapassam esse limite... Vocês se lembram que antes a gente poderia levar alguns itens para casa, né? Pagando uma certa quantidade de gold. Vocês se lembram disso, né, galera? Então, vamos ver aqui. A gente pode fazer isso ainda. Observem isso que é importante. Olha só. Porque vocês vão precisar. Por isso que eu estou falando. Aqui está os meus 26 mil de créditos que eu tenho. Que eu fiz as bandeiras, né? Vocês vão poder fazer o máximo de 5 bandeiras por dia, tá? Que vocês podem estar fazendo. Deixa eu ver se é realmente. William Rafe. Hillside. Black Meere. Battle. Battle. Algo assim que é lá no Montesnow. Stronger Blatter. E... E... Gold Desert. Desert. É, 5. Realmente. São 5. Tá? Porém, agora, quem é nível mais alto está trocando o Gold Desert, né? Por... Por... É, Rupi Valley. Porque está dando bastante skill point. Mas vamos lá que isso não está aqui no que eu estou querendo dizer. Então, manos. O que acontece? Vamos... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar o item aqui. Deixa eu ver qual que... Vou pegar esse... O osso. Caraca, o osso dá 50 de dinheiro. Mano, é caro. O osso. Eu vou pegar aqui o galho. O galho é 26 só. 26. Então, vocês podem ver bem aqui, ó. E o galho... Ou então, os itens com raridade fundo verde. Está bem aqui, ó. Raridade fundo verde. Vocês vão estar pegando, podendo pegar 288 galhos, tá? Então, eu vou digitar aqui 288 galhos. Pronto. Está dando 7.888 de Gardevolts, né? Aí, o que que acontece? Eu vou pegar eles para vocês verem. Quando eu clicar aqui nesse botãozinho aqui, né? O que que vai acontecer? Vai passar-se em mais ou menos 5 minutos para que os itens possam chegar no meu e-mail, né? Lá na minha casa, tá? Por isso que, às vezes, você... Mano, eu tentei pegar, mas eu não consegui. Não, mano. Calma, que vai chegar lá no teu correio, tá? Vou pegar aqui, ó. Pronto. Peguei, né? Aí, o que que acontece, velho? Olha só o que que acontece. O limite aqui, ó. Já era, né? Não posso mais pegar itens de raridade verde. Nenhum desses mapas usando isso aqui, né? Nenhum dos mapas que eu posso aqui, que vai ter o carinha de coleta, eu não posso pegar, tá? Agora, saca só. Só que eu coloquei como exemplo, né? O Fast and City, né? Mas o Fast and City, galera, foi só um exemplo que eu coloquei. Lá também vai dropar esses itens, só que lá ficou individual. Ficou como antes, né? O Fast and City, ele ficou o mapa como antes. É um mapa PVP, né? Porém, você gasta bem pouca armadura lá. Eu recomendo que vocês vão lá pegar os itens. Já tem vídeos mostrando aqui sobre Fast and City. Por que que eu tô falando isso? Vai lá e olha esses vídeos, porque lá vocês podem pegar uma quantidade de itens muito boa, tá? E, ó. Saca só. Aí, eu vou pegar aqui agora. Deixa eu pegar meu machado que eu tava fazendo, tava pescando aqui. Olha só isso aqui, cara. Agora, pra mim, eu acho que eu tenho vários drones. Ah, ainda bem. Pronto. Vou pegar aqui. Eu vou dropar aqui, ó. Eu vou farmar aqui. Olha só. E aí, o que que acontece? O carinha aí conhece. O item, ele foi pra uma caixa, tá? Ele foi pra essa caixinha aqui, tá? Meu Deus, deixa eu falar com ele aqui pra poder... Sim. Agora, o que que acontece? Vocês podem ver que apareceu uma caixinha aqui, né? Por quê? Porque o limite dos itens... O limite dos itens... É... Quando você... Aliás, quando você bate o limite dos itens, que você consegue que você vai pegar mais itens, esse item vai direto pra essas caixas. Pra essa caixinha. Ele vai pra cá, entendeu? Tá aqui, ó. A caixa aparece depois que você bate o limite. Bateu o limite, os itens vão ficar tudo aqui. Você se lembra que a gente poderia... Que a gente podia guardar, né? Os itens dentro do carinha lá do helicóptero, né? A gente tinha uma bolsinha lá, tipo essa caixinha aqui, que a gente poderia guardar alguns itens quando ultrapassava o limite, né? Só que aí a gente tinha... A gente pegava os itens, a gente conseguia pegar esses itens e guardar nessa mochila, né? Aí se estourasse lá os espaços da mochila, a gente tinha que excluir os itens, né? Pois é, agora já vai automático. Você tá coletando aqui, falturou, bateu o limite, já vai automaticamente pra cá, tá? Aí... Aí é o que eu tô querendo falar pra vocês. Como é que a gente... Como é que ficou, né? Pra você conseguir comprar alguns itens com gold, né? Galera, agora vocês vão aqui em extra moch, ó. No extra moch, e aqui, ó, tá? Pode ver que aparece igualzinho aparecia antes, né? Mais ou menos, que não aparecia essa parte de cima. Então, o que é que acontece? Você vai conseguir comprar, ó, mais itens verdes, ó. Como eu já faturei meu limite, eu vou conseguir comprar mais 60 itens, mais... Mais 60 itens aqui, ó, verde, ó, tá? Pronto, comprei mais 60 espaços. E aí, a caixinha ainda tá aqui, ó. A caixinha tá aqui. Mas aí, se eu jogar esses itens pra cá, ó... Eu vou jogar pra cá, e aí eu vou poder tá mandando esses itens pra minha mochila, tá? E aí, a caixinha já vai até desaparecer, ó. Olha só. Olha aí, ó. Ela desapareceu, tá? A caixinha, ela só vai aparecer de novo depois que eu... Porque eu comprei 60 espaços, né? Depois que bater esse limite de 60 espaços, ela já aparece de novo. Entendeu? Então, é assim que vocês vão tá fazendo pra comprar mais espaço. Se eu for aqui de novo no carinha, vai aparecer os 60 espaços que eu comprei. Ó, como eu peguei aqueles... Aqueles 4 itens que tava dentro da caixinha, ó, ficou 56. Entenderam, galera? E aí, eu vou poder enviar mais, porque eu comprei mais espaço. Entendeu? Olha só. Olha que da hora, né? Bacana, né? Por um lado, galera, isso ficou bom. Por quê? Porque vai valorizar mais o item no mercado. Porque menos jogadores vai conseguir enviar menos itens. Por causa desse limite de grupos, né? Você imagina só se não tivesse esse limite de grupos. Com a quantidade de mapas que a gente tem hoje. Porque antes a gente tinha o quê? 6, 7, 8 mapas, né? Mas com a quantidade de mapas que tem agora. Muito, cara, você ia conseguir farmar muito, 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 muito item, galera. Entendeu? Então, foi por causa disso que eles fizeram isso também, né? E aí, por exemplo, os itens dos colecionadores que são exclusivos, né? Os itens das profissões que são exclusivos, vai ter uma valorização também. Porque eles não vão conseguir pegar tantos itens assim para colocar para venda, entendeu? Cada coletor, né? Por exemplo, o lenhador, né? Que é a profissão que eu estou nessa conta aqui. Vai poder pegar 120 itens por dia, né? Da sua profissão, já com essa, comprando já os 60 aqui. Porque o item lá é azul, né? Já comprando esses 60 espaços, eles vão conseguir enviar aí. Vão conseguir enviar os 120 itens lá. E vão colocar para vender 120 itens. Assim, todo mundo vai ganhar melhor. E o item vai ter uma valorização maior. Então, isso foi bom, manos. E é dessa forma que vocês vão estar pegando aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí, mano. E tenha ficado, tenha tirado a dúvida de vocês. Se alguém que tem um conhecimento do inglês aqui, que sabe inglês, tem algo a acrescentar, deixa aqui nos comentários. Sempre eu falo assim, ó, manos, vão lá nos comentários e olhe. Porque, às vezes, o cara pode falar alguma coisa importante, entendeu? E aí vai estar lá nos comentários, entendeu? Eu vou estar deixando um gostei lá e tal, entendeu? Ó, seguinte, se inscreve no canal aí. Me ajuda aí, compartilha o vídeo aí nos grupos que vocês estão, beleza? Nas redes sociais de vocês, manos. Ajuda o canal a crescer, beleza? E eu ajudo vocês aqui com tudo que eu sei sobre o jogo, tá bom? Beleza, galerinha? Eu espero que eu não tenha esquecido nada, né? E eu acho que essa parte de coleta de itens, de limite e tal, ficou normal, né? Como eu falei pra vocês, lá em Festan City, ficou como o sistema anterior. Os itens, eles eram infectados. Agora não é mais infectados, tá? Os itens agora são todos sem infecção. Só que lá em Festan City, ainda são infectados. Entendeu? Os itens lá são infectados ainda. Você vai pegar o item. Tem o limite de itens infectados que vocês vão pegar. E vão comandar pelo drone. E vai chegar no correio de vocês, entendeu? Beleza, galera? É isso aí, manos. Valeu, falou. É nóis.